Sexta-feira, 8 de julho de 2022, 11 horas, morria na Espanha José Eduardo dos Santos, um dos tidos como, em vida, maiores ditadores modernos de África. Olá e bem-vindo a este vídeo, o qual eu faço, lamentando pelos enlutados. José Eduardo dos Santos teve o seu destino final por decisão da família que, por unanimidade, teria mandado desligar as máquinas que mantinham o Zé Du vivo no hospital. A decisão veio após anos de muita batalha em hospitais, e a clínica Tegnon foi a que mais se dedicou na recuperação da saúde e restauração da vida do ex-presidente angolano nos últimos dias de sua vida. Mas conforme venho noticiando no meu site, que o link está aqui na descrição, nada mais o hospital poderia fazer diante daquela situação de queda do ex-presidente. Minutinho só! Vem comprar no maior e confortável lugar de compras online de Peçambique. maisvendas.co.mz Os links estão aqui embaixo na descrição. Vem buscar tudo aquilo que precisar pelas categorias. Ou pela para de pesquisas até encontrar aquilo que deseja. Daí, liga e fecha a bolada com a pessoa. maisvendas.co.mz Os links estão aqui embaixo na descrição. A última entrada de Zé Du ao hospital foi muito polêmica, pois deu-se após uma queda na qual Zé Du não teria recebido socorro imediato, e que o tal socorro só teria chegado 15 minutos depois, numa situação em que se especula que a sua ex-mulher estava na casa para poder ajudar, e que por isso se acredita que ela esteja envolvida na queda do ex-presidente em vida, razão pela qual se teria judicialmente proibido a ela de se meter nos cuidados ao Zé Du por ordem das filhas do ex-presidente. Mais importa referir que, após a queda e os médicos terem mantido Zé Du em coma induzido, a sua ex-mulher teria sugerido que fossem desligadas as máquinas. E só para teres ideia, o governo angolano, para manter Zé Du no hospital, já estava a gastar nos cofres públicos perto de 8 mil euros por dia. Faça o câmbio. Bem, a sugestão da ex-mulher não foi bem vista, e a Tizé teria inclusive usado o seu Instagram para repudiar essa atitude, até que os médicos, por sua vez, informaram que Zé Du já não tinha mais chances de voltar à vida, e que o melhor que se poderia fazer era desligarem-se as máquinas e poupar-se o dinheiro dos angolanos, coisa que precisava de uma aprovação familiar. E para tal, um irmão mais novo do Zé Du, era indispensável para a tomada da tal decisão, e não tardou. O referido irmão foi para a Espanha, e na sexta-feira, dia 8, quando eram 11 horas, a equipa médica retirava toda a tubulação que mantinha Zé Du vivo e morria assim, a figura não bem vista pela maioria dos angolanos e bem vista pela minoria dos angolanos. Agora, a questão que está no ar é em volta ao seu enteiro. Não se sabe onde será enterrado Zé Du, se vai ser em Angola, Espanha ou Portugal. Hoje, as duas filhas estão exiladas fora de Angola, e que só de pisarem o solo angolano, teriam a sua liberdade condicionada. Então, elas não podem pisar Angola. Neste caso, não se sabe por essa razão onde será enterrado Zé Du. E com isso, João Lourenço decretou luto nacional em Angola, que vai durar por 5 dias. Atualização. Este roteiro foi escrito antes de sair o comunicado oficial de Angola sobre o enterro de Zé Du. E já se sabe que o enterro de Zé Du vai ser em Angola. Muito obrigado. Se Zé Du tivesse algo a dizer, já não tem como. Não está mais em vida. Ele se foi. E só nos resta ouvir relatos das suas filhas. Amanhã vou trazer um vídeo inédito sobre os momentos turbulentos que marcaram as últimas duas semanas de vida de Zé Du. Me siga para não perder nenhuma novidade. Até breve. Veja também no meu site, onde eu escrevo notícias todos os dias. Coloco lá no mínimo 10 notícias por dia, relatando sobre os acontecimentos do mundo. O link para o site está aqui embaixo na descrição. Até amanhã. Tchau, tchau. Vem comprar no maior e confortável lugar de compras online de Moçambique. Mais vendas.co.mz Os links estão aqui embaixo na descrição. Vem buscar tudo aquilo que precisar pelas categorias. Ou pela para de pesquisas até encontrar aquilo que deseja. Daí, liga e fecha a bolada com a pessoa. Mais vendas.co.mz Os links estão aqui embaixo na descrição.